Restaurante Saravá, aqui em Guarulhos, já é a tradição. Desde 1976, Drail, tô com o nosso chefe aqui, olha, sempre com pratos deliciosos. E é tanta coisa pra gente falar, que eu nem sei por onde começar, Drail. Você até pode me ajudar, ó. Feijoada de quarta-feira. É isso aí. Restaurante à noite. Pizzaria também. Também. Pratos deliciosos exclusivos. Isso. Vamos começar falando aqui do nosso self-service de segunda, terça, quinta e sexta. A gente tem um self-service a partir de R$15,90 por pessoa. A gente tem massas, tem saladas e muitos pratos quentes aí. Uma maravilha. Uma comida deliciosa, fresquinha, com aquele sabor de comida da vovó, né? Isso. É tudo fresquinho, tudo maravilhoso. E outra coisa, a gente também tem o sistema à la carte, que é um sistema maravilhoso que nós temos aqui. Inclusive, pratos flambados, que é só a nossa casa aqui em Guarulhos. Que fazemos esses pratos, não é isso? Com certeza. O legal também é que você pode vir para, por exemplo, você quer fazer, está chegando no final do ano agora, a sua empresa, o pessoal quer fazer um almoço de confraternização, jantar também. Tranquilo, é só agendar, né? É só agendar. A gente tem tantos jantares de pizza, como também de pratos alacates. Olha que legal. Como o cliente preferir. Lógico. E aí você passa o número de pessoas, eles fazem um preço bem bacana para você. Com certeza, vocês vão poder confraternizar aqui num lugar gostoso, aconchegante. Vamos passar o endereço e o telefone aqui, Drailton. É isso aí. Nós estamos aqui há 39 anos na Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 1298, bem de frente à Receita Federal. E o telefone é 3437-1151 ou esse telefone, esse outro telefone que está aí no vídeo. É isso aí. Então, vem aqui aproveitar, vem se deliciar aqui com esses pratos maravilhosos que você só encontra aqui com essa tradição toda desde 1986, aqui no Saravá Restaurante e Pizzaria. Obrigado, Drailton. É isso aí. Obrigado, eu. Vem aproveitar.